A pista sobe ao marcador aos 8 minutos de jogo. Recuperação de Paulinho Santos, que é feliz no passo. Jardel faz o resto. Jaime Pacheco exige aos centrais que se unam mais. Jardel tem muito espaço para decidir. Mas esteve melhor na sequência do canto. Repare como o brasileiro faz facilmente o 12º golo no campeonato.